Vida Abundante Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da intercessão Eu creio no poder da oração profética Você recebe onde você está? Creia que você será alcançado por esta oração em nome de Jesus Pai querido, eu te louvo neste momento e te agradeço Agradeço a Deus pelo dom da vida Te agradeço ao Senhor por este segundo semestre de 2018 que se inicia Senhor, nós trabalhamos em ciclo E o Senhor nos deu o ano de 2018 Meio ano já foi Mas Senhor, eu quero agora orar neste momento Pedir a Tua bênção sobre o nosso segundo semestre, ó Senhor E em nome de Jesus Eu me levanto, ó Senhor Deus, através deste canal Através deste vídeo que eu estou gravando e fazendo E Pai, em nome de Jesus Senhor, que a minha oração seja ouvida No nome do Senhor Jesus E que agora, Senhor, ela alcance o objetivo Para o qual e pelo qual ela está sendo feita Em nome de Jesus, ó abençoa a família desta pessoa Que está ouvindo, Senhor, esta oração agora Para que haja paz A paz do Senhor Jesus Na casa, Senhor, na família Na vida deste casal Na vida destes filhos Na vida dos pais e filhos Na vida, Senhor, desta família Que haja a Tua paz Reinando a paz que excede todo e qualquer entendimento E que Satanás seja derrotado no poder do nome de Jesus Agora, eu vejo pela fé Ele batendo em retirada E eu vejo pela fé esta família Se reestruturando Senhor, se reconciliando Vivendo um novo momento Diante de Ti e diante deles mesmos Em nome de Jesus Pai querido, eu abençoo A vida profissional desta pessoa Senhor, para que o segundo semestre de 2018 Seja de prosperidade, Senhor, financeira Seja de prosperidade profissional Senhor, que esta empresa Deste meu amigo, desta minha amiga Venda mais Que ela cresça Senhor, que haja mais compradores Que haja mais faturamento Que haja, Senhor, menos risco no recebimento Que haja menos inadimplência Oh, meu Deus Que o PIB desta empresa Neste segundo semestre Seja muito e muito grande Em nome de Jesus Eu abençoo nesse sentido Pai Eu abençoo também a vida De saúde A vida, Senhor Deus, física dos Teus filhos Senhor, que haja saúde Aonde há aí, Senhor Um espírito de enfermidade Eu dou uma ordem agora Em nome de Jesus Para que eles batam em retirada Para que deixe, Senhor Essa pessoa livre Para que este corpo Seja liberto agora Que o câncer Seja vencido No poder do sangue de Jesus Senhor, que todas as enfermidades E doenças agora Sejam colocadas na cruz de Cristo Que já pagou o preço Por cada uma delas Seja livre e curado agora Em nome de Jesus Pai, no ambiente também espiritual Emocional, Senhor Da alma dessa pessoa Pai, que haja agora Uma libertação total Libertação, Senhor Deus Nas emoções Nos sentimentos Que não haja rancor Que não haja inveja Mas que haja muito perdão Que haja muita liberação Ao Senhor Deus De amor De graça Que o relacionamento Total Desta pessoa Que está ouvindo agora Assistindo esse devocional Seja ampliada Meu Deus Que a vida abundante Reine Na vida deste meu irmão 360 graus Em todas as áreas Eu destruo Desfaço No poder do sangue de Jesus Toda e qualquer obra de Satanás E declaro a vitória Desta pessoa No poder do sangue de Jesus Em todas as áreas De sua vida Ela viverá um segundo semestre Abençoado Poderoso Espetacular Em nome de Jesus Assim será Amém Você crê? Eu creio Assim será Pela fé eu vejo isso acontecendo E pela fé Já aconteceu E depois você vai me contar Aqui no canal Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe Amém Deus te abençoe Deus te abençoe